O prefeito de Batiba, Luciano Pingo, também nos fala a respeito desta reunião. Luciano, a segurança pública da população e destaque você enfatizando a importância disso para o município. Na verdade, a gente deseja boas-vindas aos novos oficiais que estão a partir de agora prestando serviço no 14º Batalhão. Hoje estamos aqui, eu e o prefeito de Uno, Coronel Hélito. O Coronel Hélito, que foi um dos grandes percussores da instalação desse batalhão aqui na região do Caparaó. E ele, como comandante na época, também realizou grandes ações afirmativas na área da segurança pública. Uma delas volta hoje a ser debatida aqui, que é a questão da patrulha rural, que foi uma bandeira da nossa campanha, que foi uma bandeira muito forte também da caminhada política do Coronel Hélito. E hoje, o Coronel Martinelli, ao dialogar com a gente sobre esse novo momento do 14º Batalhão, traz essa boa informação da reinstalação da patrulha rural no município de Batibe, na região do Caparaó, nos municípios atendidos pelo 14º Batalhão. Isso, com certeza, gera grande segurança, gera grande tranquilidade para os nossos produtores rurais, tendo em vista que a região é essencialmente agrícola. Mas outros pontos também foram debatidos. Eu apresentei aqui, mais uma vez, a nossa ideia de voltar a ter no município a Guarda Mirim, para que nós possamos ter uma ação, juntamente com o PROERD, uma ação preventiva de formação cidadã das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Porque prevenindo é muito mais fácil que depois ter que agir de forma repressiva em cima desses moradores do município. Então, assim, foi patrulha rural, foi a questão da Guarda Mirim, foi uma questão da proximidade maior da polícia com a sociedade. Eu cobrei uma presença mais efetiva também da polícia nas vilas de Santa Clara, inclui-se uma, como forma de dar tranquilidade àquela população. Enfim, hoje a gente sai dessa reunião muito animado, muito animado mesmo, sabendo que o 14º Batalhão está novamente retomando a proximidade da Polícia Militar com a sociedade de Batiba, com a sociedade que inclui aí o 14º Batalhão. Coloquei o consórcio do Caparaó, com o senhor presidente, de braços abertos para que a gente possa fortalecer ainda mais essa relação institucional e até mesmo ampliar a nossa relação e outras ações de fortalecimento da Polícia Militar e de confiabilidade da população nas ações da Polícia. Então, assim, a gente sai muito feliz mesmo com a nova retomada dessa proximidade de Batalhão e sociedade do Caparaó. Ainda dentro da segurança pública, o prefeito citou que hoje o município tem um batalhão e não tem uma delegacia 24 horas. Também é uma luta, Luciano? É, na verdade, nós somos, salvo engano, o único município do Estado que temos um batalhão da Polícia Militar e não temos delegacia 24 horas. Nós já pleiteamos isso ao governo do Estado, quando éramos vereador, já voltamos a pleitear agora como prefeito, como também pleiteamos a instalação da CPO Serrana aqui na região, mas por questão de logística e estratégica, a CPO Serrana fica localizada no município de Venda Nova do Imigrante. A gente reconhece que o momento não é fácil para o Estado do Espírito Santo, uma crise no país, então, assim, também temos que compreender que novos investimentos não são fáceis nesse momento. Mas, assim, deixamos aí para o governo do Estado o nosso desejo de ter em Ibatiba ou na região do Caparaó, na área de ambragência do 14º Batalhão, uma delegacia de Polícia Civil 24 horas. Porque hoje, a partir das 17 horas do dia, quando acontece uma incidência, quando acontece uma ocorrência, temos que tirar a nossa viatura para levar o Imigrante até o município de Venda Nova. E aí fica o município praticamente sem a segurança necessária. Então, assim, a gente deixa esse pedido ao governo do Estado para, no momento oportuno, trazer para o município de Ibatiba a delegacia de Polícia Civil 24 horas para trabalhar juntamente com o Batalhão da Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL